quando já consegue ter esse norte, né? Sim. Eu fiquei até curioso, deixa eu só entender, você fez o cursinho pré-vestibular na USP pra fazer concurso. Deixa eu só entender, é isso que você fez? Porque se foi isso, eu nunca vi isso, cara, uma pessoa fazer um cursinho pré-vestibular pra apresentar concurso. Porque na época eu não tinha dinheiro pra pagar o cursinho, essa era a realidade. Era da Poli? Isso, e esse curso era gratuito, então eu falei, pô, tem um curso gratuito ali, vou aproveitar. Só que eu nunca imaginei que lá atrás, depois, ele estaria estudando na USP. Então, assim, aprendi com os alunos da USP e depois de alguns anos eu estaria passando no vestibular da USP, né? Que é uma das universidades, assim, mais prestigiadas, né? E um dos vestibulares mais difíceis, né? Então, lá atrás eu falei, pô, vou aproveitar essa oportunidade. Mas uma coisa que a gente estava até comentando em relação a isso, o cursinho de vestibular, ele não tem uma aplicabilidade boa pra quem quer fazer concurso. Então, assim, por mais que eu peguei a matéria, ele não foi tão útil porque o concurso que eu escolhi era diferente. Então, o tipo de aplicabilidade que tinha não ajudava tanto. E o perfil de prova. O concurso tem um perfil de prova. A mesma coisa que eu falo pra galera. Muita gente, ah, o Wagner passou no concurso da PM, mas faz o do TJ. É outro concurso. É diferente. Então, assim, é outra bagagem, uma outra abordagem, eu tenho que pegar um material diferente. Eu sei que o estudo vai ser diferente, então não tem como a gente querer generalizar, usar um género. Cá, isso daqui deu certo em um, vai dar certo em outro. E não é assim. Exatamente. E até, você falou, tudo é diferente. Até as bancas, né? Normalmente são diferentes também, o estilo de banca, né? Ainda que a VUNESP faça, por exemplo, os concursos de polícia militar, ela vai perguntar de um jeito pra polícia militar e pra própria polícia civil, ela vai perguntar de outro jeito. Vai. Sendo a mesma banca. E um ponto que você entrou, Anderson, o importante foi isso. O concurso do Barro Branco, de 2021, foi da banca da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Quando mudou, que aí mudou a banca, mudou a licitação, etc., pra 2022, foi a VUNESP. Ou seja, basicamente o edital era o mesmo. Se você pegar o edital e ler os dois, não mudou muita coisa em relação ao conteúdo programático. Sim, sim. Mas a prova mudou. É totalmente diferente, né? O português da FGV, muito mais complexo do que da VUNESP, porém a redação, os critérios de correção da redação da FGV é muito mais tranquilo do que da VUNESP. Então, por mais que seja o mesmo concurso, bancas diferentes, você já tem uma mudança de perfil. É. Já são estratégias diferentes. Estratégias diferentes. E aí, voltando, em 2012, você foi fazer lá o curso do... Como é que é? Barros? Como é o nome do cara? Curso Preparatório Borges. Borges, desculpa, Borges. É, Borges. E aí, ali, você começou a ter o gatilho ali, né? Foi o filme. Foi a virada de chave ali. Foi. Foi o primeiro concurso que eu passei. Até então, eu já tinha feito a prova da EPICAR, a prova da ESA e a prova de soldado. Então, três concursos, três aprovações. E aí, o primeiro concurso que eu passei foi esse do SEGE, que era o curso de especialização de soldado da aeronáutica, que era a prova de S1. E aí, na época, eram 50 questões, 25 de matemática e 25 de português. Eu iniciei o curso em janeiro de 2012. E aí, a prova foi em setembro de 2012. Só que quando eu entrei no cursinho, eu não sabia literalmente nada. Então, essa questão do sujeito, eu não sabia, regra de três. E por mais que o concurso, a parte da banca ali, do conteúdo programático, era ensino médio, ensino médio, não, desculpa, ensino fundamental, era aquele ensino fundamental bem puxado. Mas foi mais pesado, né? Mais pesado. Então, as questões eram muito mais conteudistas. Então, foi assim, um divisor de águas. E eu comecei a estudar. Só que no início, dificuldade de entender a forma de aprendizagem. Eu não tinha noção de técnicas de estudo. Então, o cursinho foi subsidiando. Mas eu vi que eu era determinado. Então, primeiro dia, entendi nada, mas não vou desistir. Segundo dia. E aí, eu vi que aos poucos, né, que eles usavam esse termo no curso, né? Tá clareando. É. Então, começou a clarear os assuntos. Pô, ali, tô pegando português, substantivo, pronome, adjetivo. Ó, tô entendendo. Pô, adjetivo é a classe de palavras que vai dar característica a um ser. Pô, substantivo, vai nomear qualquer ser. Falei, pô, beleza. E aí, comecei a fazer exercício. Pô, tô acertando. E aí, comecei a fazer o simulado. O primeiro simulado de 50 questões foi 10. Falei, meu, sou um burro. Tô acertando. Acertei 10 questões de 50. Só que eu sempre me cobrei. Falei, você sou animal. Você não conseguiu acertar nem metade. E aí, depois, corrigindo o que eu falo para os alunos, né? Galera, não adianta só você errar. Você tem que ver qual foi o seu tipo de erro. Às vezes, foi o quê? Faltou emocional. Ficou nervoso na hora. Faltou tempo. Às vezes, você não tinha o conteúdo daquela matéria. Ou, às vezes, deu branco também. Então, você verificando que tipo de erro você tem, você já consegue corrigir. E aí, eu comecei a corrigir esses erros. Então, quer dizer que eu tô pecando na interpretação. Vou trabalhar a interpretação de texto. Na hora do gabarito, eu tô ficando um pouquinho nervoso e tô passando a questão errada. Matemático aqui, a minha dificuldade. É a matéria? Não, a matéria eu sei. Pega ali, por exemplo, na equação do primeiro grau. Vou ter ali a variável x, y e vou chegar ao resultado numa incógnita. Então, a minha dificuldade é o quê? É montar esse problema. E aí, eu comecei a identificar esses erros. E comecei a corrigir. E aí, quando eu fiz esse concurso de 50 questões, pra quem no primeiro simulado acertou 10, eu acertei 37. Foi bem, cara. Aí, passei, eu lembro a minha colocação. 63. Na época, era 200 vagas. 74% foi bem. 63 foi a minha colocação. Aí, foi a hora que... O Eureka, né? Aí, eu falei, caramba, meu. Eu tenho capacidade. Eu acho que dá pra ir. E aí, no segundo ano, teve um outro concurso que foi pra cabo. E aí, só que era 60 questões. 30 de português, 30 de matemática. Mas uma complexidade maior. E aí, dessas 60 questões, eu acertei 51. Nossa. Passei também. Fiquei o 13º colocado. E aí, falei, vou estudar pra sargento. E aí, paralelo, falei, deixa eu fazer a prova da PM de soldado de novo. 2003. E aí, passei. Passei bem colocado. E aí, foi o prelúdio do canal. Porque eu fiz todas as etapas. Fiz a prova objetiva, passei. Fiz o teste físico, teste psicológico, a partir da inspeção de saúde, entrega da documentação, mas não tomei posse. Porque eu coloquei na balança. Entre ser soldado da PM e ser sargento da aeronáutica, por termos de questão de qualidade, de tempo pra estudar, eu falei, vou tentar, então, sargento da aeronáutica. Só que era um concurso muito mais difícil. Porque, na época, eram 96 questões, dividido em 4 matérias. Português, matemática, inglês e física. Só que o português e matemática já era do segundo ano. Por causa do ensino médio. Muito mais complexo. Então, eu sabia que eu tinha que me dedicar mais. E física, que era uma matéria que eu passei só no ensino médio. Ou seja, na alemã eu lembro do que era Isaac Newton. E aí tinha a parte de inglês, que eu não sabia nada. Na escola, no máximo, book, bird, dog, já era. E foi assim que foi surgindo. bacana. Mas...